Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Leia na Bíblia, Mateus capítulo 3. Amados irmãos e amigos, alguém de vocês se daria ao trabalho de ir até um deserto para ouvir um homem vestido em um manto de pelos de camelo? E se soubesse que ele se alimentava de gafanhotos e mel, interessaria? João Batista não era nem um pouco atraente ou diplomático, mas é justamente um homem assim que Deus escolhe para anunciar a chegada de um reino que não é da terra, mas dos céus, e de seu rei, Jesus Cristo. Nada de soldados uniformizados tocando trombetas douradas como nos contos de fadas, mas um João com aparência de louco foi o escolhido para anunciar uma mensagem inada agradável, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quem dá ouvidos a João e se arrepende, é batizado por ele no Rio Jordão. Quem não lhe dá ouvidos? Bem, algumas pessoas estão ali apenas por curiosidade e acabam ouvindo o que não queriam ouvir. João chama aqueles cidadãos distintos da sociedade judaica de a raça de víboras. Eles são os fariseus e saduceus. Os fariseus professam grande devoção à lei de Moisés e são cheios de justiça própria. É claro que há fariseus sinceros, que se esforçam para levar uma vida correta, mas sinceridade não salva ninguém de seus pecados. Se você conhece alguém que acha que sua vida correta irá salvá-lo, então já sabe o modo de pensar de um fariseu. Esse alguém é igual a um fariseu. Os outros alvos das broncas de João eram os saduceus, que duvidavam da ressurreição, não acreditavam na existência de anjos, na imortalidade da alma e no castigo eterno. Quem são eles hoje? Resposta. Estes são os racionais, os céticos, os que colocam sua confiança na ciência, na lógica e na razão. Fariseus e saduceus acreditam que, por serem descendentes de Abraão, isso lhes dá alguma vantagem em relação aos outros povos. Mas para Deus a responsabilidade e o arrependimento são questões individuais. Jesus nos avisa que a prova de uma conversão genuína está nos frutos. Quem realmente crê na palavra de Deus é nascido de novo, e isso fica evidente em sua vida, há uma mudança de comportamento dentro e fora de si, uma mudança de mentalidade, pois este procura ouvir a palavra de Deus para ser transformado interiormente e assim fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade. Quem não der fruto, Jesus alerta, será cortado, como se corta uma árvore, e lançado no fogo. Enquanto João batiza os arrependidos nas águas do Jordão, ele avisa que o Senhor Jesus de quem ele veio preparar o caminho, batizará-os com o Espírito Santo, mas outros com fogo, recolherá-os ao celeiro de Deus como trigo precioso, e queimará outros como palha imprestável. Quem é você, um religioso fariseu, um cético saduceu ou um pecador arrependido? Espero que seja um pecador arrependido. Jesus Cristo é o Senhor. Deixe o seu like neste vídeo, compartilhe e inscreva-se neste canal, Visão do Reino dos Céus. Jesus te ama.